Olá, olá, meu nome é Gislaine Azolin, eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre neurofeedback, expansão da consciência e meditação. Eu sou, a minha formação é em psicologia, também me formei em neurofeedback pela Brain Trainer em 2012 e atuo com essa ferramenta desde então. Atuo também com outras ferramentas, sou terapeuta de florais de bá, TFT, Psychei, também sou praticante de Arhatiki Yoga, da escola de Master Chokok Tsui e meditação, neurofeedback, entre essas outras terapias alternativas, são minha paixão, é o que eu gosto de fazer e vou falar um pouquinho para vocês sobre a expansão da consciência, a meditação e, bem rápido, a ideia é colocar foco no neurofeedback mesmo. Então, bem-vindos a essa aula, bem-vindos à semana do neurofeedback e espero que vocês curtam. Então, vamos lá. Eu já dizia a Albert Einstein, a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Isso nada mais é do que expandir a consciência. Expansão da consciência é quando alguém começa o processo de conhecer a si mesmo. Ele vai automaticamente deixando de viver no piloto automático e gradativamente ampliando a percepção sobre si mesmo e o mundo. Expandir a consciência é começar a ter uma maior expressão compreensão dos seus sentimentos, compreensão dos seus sentimentos, emoções e reações que eles geram em seus pensamentos e comportamentos. Se não sei, em relação a essa questão do autoconhecimento, então assim, quanto mais eu sei de mim mesma, mais fácil fica para eu mudar as coisas que não estão legais e também valorizar o que está bom. Ok? Vamos para o próximo slide. Aonde você está e aonde você quer chegar? Você sabe? Muitas pessoas não sabem nem onde elas estão e nem aonde elas querem chegar. Então, o primeiro passo para que a gente entre nesse caminho do autodesenvolvimento é, no mínimo, saber aonde eu estou. Me situar. E aí, fica muito mais fácil de usar um GPS, uma bússola, quando eu sei para onde eu vou. Se eu não sei, eu posso ficar à deriva. Então, a mudança real, ela só vai acontecer quando a gente tem consciência do que a gente quer mudar e do que a gente precisa mudar para avançar, né? Sair do sofrimento, sair de estados de tristeza, de ansiedade. Quanto mais a gente conhece a gente mesmo, mais fica fácil para sair disso tudo, né? De tudo que gera um sofrimento. Então, o neurofeedback, a meditação, o Tai Chi Chuan, algumas técnicas energéticas, entre várias outras coisas que a gente pode fazer, possibilitam essa expansão da consciência. Aprender matemática expande a consciência, ler livros expande a consciência, muitas coisas que a gente tem em frente aí para expandir a consciência. Entrar em contato com a nossa essência e compreender o que a gente veio fazer aqui nesse mundo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre neurofeedback. Ao longo da vida, o nosso cérebro, ele cria padrões através dos hábitos que vivenciamos no dia a dia. Tudo gera um padrão. Então, vamos lá. Escovar os dentes, dormir no mesmo horário todas as noites ou não, acordar num determinado horário ou não, pensar constantemente num determinado assunto ou pessoa, manter-se constantemente num estado de tristeza, fazer meditação todos os dias, sempre no mesmo horário para ficar mais fácil de criar esse hábito, fazer exercícios físicos, praticar yoga, como já foi falado ali em cima, algum tipo de meditação, enfim, tudo isso vai fazer, quando repetido, né, constantemente, vai criar um hábito e um padrão, né? Então, assim, lembrando que o nosso cérebro, ele aprende através da repetição. Se eu tenho um pensamento sobre mim mesma e fico repetindo constantemente, como, por exemplo, ah, eu não sou boa o suficiente, então o tempo todo eu fico lá, não sou boa o suficiente, não vou conseguir fazer isso, não vou dar conta disso, o que vocês acham que vai acontecer comigo? Lógico, não vou conseguir fazer o que eu tenho que fazer, pelo menos não com perfeição. Agora, se eu tenho uma posição positiva sobre mim mesma, vai acontecer a mesma coisa, né? Eu posso instalar no meu cérebro um padrão positivo ou um padrão negativo. Ele vai formar redes de conexão para fortalecer qualquer ideia, pensamento, comportamento, sentimento que eu tenha. E aí a gente vem para uma frase de Lautzer, que fala assim, todo pensamento, ele vira uma ação. Toda ação vira um hábito. O hábito vira o caráter e o caráter se torna o seu destino. Então, por que a gente tem essa, digamos assim, essa ferramenta de expansão de consciência, essa tecnologia de expandir a consciência? Porque se a gente começar a observar os nossos pensamentos, dificilmente a gente vai cometer erros. Então, se eu sou uma pessoa impulsiva, se eu sou uma pessoa que reage muito diante das questões da vida, eu posso me situar. Eu posso começar a observar os pensamentos, para que esses pensamentos não virem a ação. E para que essa ação não vire um hábito. Então, eu preciso fazer repetidas vezes, pensar repetidas vezes, para que isso se torne realmente uma ação. Ok, então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre como o neurofeedback vai ajudar a gente a tirar a gente desse estado de piloto automático e começar a refletir mais sobre a vida e mudar esses padrões que tanto incomodam. Então, através do treinamento das ondas cerebrais, do metabolismo do cérebro, através de práticas de meditação, reflexão interior, yoga, entre outros, nós podemos quebrar esses hábitos, podemos quebrar esses padrões negativos. Então, é totalmente possível mudar a mente treinando o cérebro. Através do neurofeedback acontece o aprendizado e a regulação das ondas cerebrais, o que permite um efeito duradouro, né? Diferente de quando se medita ou faz uma oração por um tempo, para, aí faz de novo, aí para. Geralmente, a gente faz isso nos momentos que a gente mais precisa, então, não deu tempo de acostumar o cérebro a ficar naquele padrão ou entrar mais rápido naquele padrão. Bom, para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais rápida e estabilizar uma mudança efetiva, a gente tem o neurofeedback como tecnologia. Nós conseguimos alterar realmente o padrão de funcionamento do cérebro através do neurofeedback. E aí, a gente tem essa tecnologia chamada HEG. O HEG, ele é feito no córtex pré-frontal, né? Na região da testa. Essa região da testa, o córtex pré-frontal, ele é considerado o centro executivo do cérebro. E ele controla a tensão, bloqueia as distrações, ele integra e decide o que fará com todo o material sensorial, emocional e memória. Ele regula o humor, ele é o centro da motivação, do planejamento e da organização. A tecnologia HEG, hemencefalograma, ele treina a atividade metabólica no córtex pré-frontal. O objetivo é aumentar os níveis de oxigênio e sangue, o foco, através do foco, ou diminuir esses níveis de ativação quando queremos meditar ou simplesmente descansar. Quando nós não estamos fazendo nada, o ideal é a gente ir para esse estado de descanso, relaxamento, meditar, ficar no momento presente. Então, como que isso acontece, né? Através de duas formas. Então, a Brain Trainer, ela tem um jogo que se chama Life e através desse jogo eu consigo treinar duas modalidades de meditação, que é a meditação de foco fechado ou meditação de foco, né? Que é muito próxima dessas meditações em que a pessoa coloca o foco em algo, como por exemplo na respiração ou numa vela acesa. Esse exercício, ele vai ativar o córtex pré-frontal. Outro tipo é o foco aberto ou mente silenciosa. Aqui, a pessoa é orientada para prestar atenção a tudo à sua volta, sem focar em nada. Nós chamamos isso de estar presente. Esse exercício ativará a alfa na parte posterior do cérebro, desativando parcialmente o córtex pré-frontal. Eu vou mostrar para vocês aqui uma sessão de HIG. Deixa eu colocar a minha câmera. Ok. Então, nós temos aqui uma faixa de HIG. Essa faixa aqui, ela tem um sensor que vai captar a parte metabólica do cérebro e esse outro sensor que vai retornar a informação para que o sistema possa funcionar. Eu vou colocar na minha testa. Vou posicionar aqui. Vou arrumar o sistema. Aqui, no caso, é uma gravação. Eu mesma fiz essa sessão hoje. E eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês como funciona. Esse cérebrozinho aqui, toda vez que ficar focado nele e mais nada, cair em uma única coisa, ele vai subir. Isso, quem está fazendo, é o meu próprio cérebro. Não existe nenhum mecanismo para fazer ele subir fora prestar atenção. E o que acontece? Então, ele pegou uma base aqui, no caso, essa base é 100.3, a gente pode ver nessa linha branca. Tudo que ele subir acima dessa base, eu vou estar ganhando. E, então, é... Tem barulho aqui em casa. Vamos lá, vamos seguir. Então, tudo que ele subir, ele vai estar ganhando, né? O que está acontecendo aqui? Essa é a razão red-infra-red. Então, está acontecendo o quê? Está vindo mais sangue para essa região frontal aqui, onde eu coloquei o sensor. Aqui é o número de pontos de atenção por minuto. Então, ele vai gerar aqui esse número. Aqui é um outro gráfico também de pontos de índice de atenção. E esse gráfico também é de pontos de índice de atenção. Agora, ele mergulhou. Então, para mergulhar, simplesmente a pessoa fecha os olhos, presta atenção a tudo à sua volta, sem focar em nada. Respira. E ele vai saindo da região do pré-frontal e vai indo para a região parietal ali, fazendo o alfa. O que acontece aqui? Uma tremenda sensação de bem-estar, de relaxamento, de estado de presença. Não estou pensando, eu não estou tentando e eu não estou julgando. E aqui também, ele continua me dando pontos de atenção. Isso aqui é um foco mais interno, aberto. A mente está silenciosa. Ou a mente, ela está ativa, mas eu não estou focando em nenhum pensamento. E é isso que acontece nesse jogo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre meditação alfa-theta. Então, os sensores são colocados em regiões específicas da cabeça, na parte posterior preferencialmente. PZ é um dos pontos, parietal bem no meio, na linha sagital. O P4, que é do lado direito, onde a gente espera ter mais alfa ou θ também, alfa e θ. E no O1. Esses pontos, então, todos localizados na área posterior do cérebro, é onde a gente espera que se tenha ondas mais lentas. O sensor capta essas ondas e o cérebro recebe feedback através de sininhos e sons binaurais. O cliente, ele recebe a orientação de não pensar, não tentar, não julgar, prestar atenção na respiração e nas músicas que ele ouvirá. O objetivo desse treino é alcançar estados alterados de consciência, levando o cérebro para um ritmo mais lento. Diferente da meditação silenciosa, que o objetivo é alfa, este treino levará o cérebro para o estado de θ, com o objetivo de acessar o subconsciente. É lá nesse subconsciente que as memórias implícitas ou explícitas ficam guardadinhas e não vêm para o nível consciente com facilidade. O treinamento alfa-teta ajuda a acessar esse conteúdo. E esse conteúdo é como se fosse de memórias reprimidas, não necessariamente vindo para o consciente. Para quê? Para evitar a abirreação. Muitas vezes, em várias terapias, nós vemos que o profissional coloca o cliente diante de traumas, de emoções fortes e ele começa a reviver aquilo como se estivesse acontecendo naquele momento. Isso causa um grande mal-estar. Dificilmente isso acontece com o alfa-teta. Em nove anos, trabalhando com essa técnica, até hoje não aconteceu com nenhum cliente que eu atendi. Então, quando esse estado de crossover que a gente fala, quando a pessoa entra no crossover e ela passa por essa experiência, quando ela retorna da sessão, ela sente um enorme sentimento de paz, de bem-estar, de alegria, de relaxamento, entre muitos outros. A maioria das pessoas que chegam até as sessões de treinamento com o neurofeedback nunca antes conseguiram alcançar esse estado na vida. Então, esta é mais uma forma de expandir a consciência e de meditar também. Então, eu vou colocar para vocês aqui como funciona essa sessão, como que ela é, né? Para vocês terem uma ideia. Então, aqui eu avancei um pouco, tá? Aqui são as ondas, esse é um playback. Então, aqui são as ondas cerebrais que estão sendo captadas no momento, né? Aqui é um espectro que vai me dizer quais ondas estão em evidência no momento do treino. Esse gráfico aqui, ele vai me mostrar como que o cérebro está, se ele está entre 7 hertz, que é teta, e alfa, ou não, ou se ele está muito mais para teta ou muito mais para alfa. E aí, a gente tem aqui um outro sinalizador para atividade rápida e para delta, né? No caso, esses dois gráficos aqui, eles só alertam o cérebro, eles não são o feedback. E aí, nós temos o som binaural que não dá para ouvir sem fones de ouvido, tá? Aqui nós temos mais dois gráficos. Ah, esse gráfico alfa, teta aqui, é da sessão toda. Esse primeiro aqui é de uma parte aqui de 30 segundos da sessão. e aqui de 23 minutos da sessão. Aqui, o verde é delta e aqui o... Desculpa, é delta e teta baixa e aqui a gente tem o amarelo que é beta. Então, a gente vê que no começo da sessão, ele está aqui em cima, aí aqui ele começa a baixar. Baixou, baixou, baixou. Isso indica que o cliente parou de pensar um pouquinho, está entrando num modo de relaxamento mais profundo. Aqui ele fez um crossover. A gente vê aqui em cima muito alfa presente, aí o alfa desce aqui, sobe um pouco aqui, depois desce de novo. Então, isso que a gente chama de crossover. Quando teta e alfa estão muito próximas. Esse é o estado onde o cérebro alcança níveis mais inconscientes, né? Certo? Então, vamos lá. Essa parte aqui está bem num crossover. O sininho, esses sininhos é de acordo com esse alvo aqui. Deixa eu baixar o som. Sininhos são gerados de acordo com esse alvo. O cliente está lá na cadeira, de olhos fechados, bem relaxado, escutando a música. Enquanto o cérebro dele vai trabalhando o que tem que trabalhar. aqui baixou bastante, beta. Essa é a última sessão de uma cliente que eu treinei recentemente. Semana passada ela terminou. Ela veio com questões relacionadas à enxaqueca. Já nas primeiras sessões ela não teve mais enxaqueca e teve muitos ganhos com o treino. E essa foi a melhor sessão dela de todas ela falou. Porque acessou níveis muito legais. Aqui é uma outra música. Então no Alfa Teta da Brain Trainer nós temos quatro músicas. Aquela que estava tocando anteriormente é a segunda. Essa é a terceira e depois tem mais uma para finalizar o treinamento. Então é isso, pessoal. eu agradeço. Nós teríamos muito mais para falar mas por hoje é só. Vamos encerrar por aqui. Eu deixo aí para vocês o contato da Brain Trainer. Deixa eu colocar a câmera. Eu deixo aí o contato da Brain Trainer contato www.abtibrasil.com.br o telefone que também é o WhatsApp o meu aprendizagencerebral.com.br e o meu WhatsApp caso vocês tenham alguma dúvida queiram tirar e falar um pouquinho sobre meditação e neurofeedback estou à disposição. Muito obrigada a todos até mais. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.